Muito bem pessoal, quem fala é Thales Augusto e a gente tá aqui para mais um vídeozinho maroto aqui no nosso canal. Pra começar, lembrando que aqui nós temos um grupo, pra você que tá chegando no nosso canal, aqui nós temos um grupo onde eu compartilho lá diariamente cursos gratuitos que estão aí disponíveis. Aí tem vários, eu vou postando aqui diariamente, eu vou gravar alguns vídeos aqui hoje, na sequência da semana, de conteúdos já publicados lá no nosso grupo do Telegram. Então se você quer receber em primeira mão, ser avisado antecipadamente dos cursos gratuitos, entra no nosso grupo lá do Telegram, t.me barra cursos GR Brasil. Com a questão do, enfim, do Telegram ter ficado fora do ar, nós criamos aqui também um grupo no WhatsApp. Vai estar na descrição desse vídeo, tá, o link do grupo do WhatsApp, mas eu deixei o link aqui também. Então se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, mais em cima aqui, do nosso grupo aqui, deixa eu voltar um pouco. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Enfim, você não vai precisar procurar aqui no grupo não, tá, porque é muita postagem e eu não vou ficar procurando aqui enquanto a gente tá falando, não. Você consegue entrar no link aqui da descrição, no grupo do WhatsApp também, tá bom? Lá eu também compartilho o mesmo conteúdo que tá no Telegram, tá certo? Então vamos para o vídeo de hoje, né, foi liberado aí pela K-Solution, uma nova turma do treinamento de SAP, tá. O treinamento deles é um treinamento introdutório de SAP. A diferença aqui é porque se você quiser pagar qualquer treinamento de SAP, é caro que isso é uma peste. E aqui você vai ter o treinamento completo, gratuito, com certificado pra você tacar no teu currículo, tá. Então, curso de SAP, 100% gratuito, é o dia inteiro, então é no sábado dia 20 do 5, de 9 às 18. Aqui, né, eles têm material, são dois, é, três, geralmente eles dividem lá entre dois instrutores que ficam trocando ideia. É, é, via Zoom, tem certificado, a aula fica gravada pra depois, quem precisa de acessibilidade, como Libras ali pra interpretação, também tem disponível e tem o sorteio do curso no final, é, o curso deles mais completo, né, ao final do, ao final do treinamento, tá. Então é uma baita de oportunidade de você participar e já sair certificado, além disso, concorrer aí a uma versão do treinamento também mais completa e gratuita, tá. Como é que faz a inscrição? Primeiro, né, segredozinho tá aqui, o link do nosso grupo do Telegram, depois clica nesse linkzinho que tá aqui na postagem, esse link. Aí você vai precisar preencher aqui, ó, esse formulário, seu nome, sobrenome, seu e-mail, país, telefone, o seu nome completo aqui, porque ele, mesma maneira como você quer que seja exibido o certificado, se necessidade de acessibilidade ou não, e pronto. Aqui tem as orientações, né, pra entrar na sala às oito e meia, na verdade vai estar aberta a partir das oito e meia, então o curso começa oficialmente às nove horas, e é isso, galera, se você quer ter conhecimento da SAP, essa é uma boa oportunidade pra dar aquele pontapé inicial. Então, conhece alguém que precisa aprender sobre SAP, grupo da empresa, qualquer lugar aí que você precisa, vai aqui, ó, clica no botãozinho de compartilhar aqui e joga lá dentro esse vídeo aqui pra galera ficar por dentro, e não esquece de deixar um like, um comentário, só ajuda aqui no canal. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.